Galera, eu saí da ducha de prata Agora, deixa eu ver quando eu vou aqui, ó Ah, eu vou em um lugar ali, em um morro Não, primeiro é o mirante, aí depois eu vou em um lugar que é sentido A pedra do baú, só que é do outro lado Pedra do baú, o lado de... Ei, caramba Sentido a pedra do baú, mas pelo outro lado, tá? Então, aí eu vou ver, ó Aí pelo lado de Campo do Jordão Não sei até onde eu vou chegar, porque Aí eu vou, aí depois eu vou em outro mirante Aí depois desse outro mirante Aí Aí eu vou Vir aqui, almoçar, em Campo do Jordão Só que eu não vou almoçar no lugar mais caro, né, galera Lógico que não Eu vou almoçar no lugar barato Eu vou procurar um lugar barato e almoçar De repente lá no centro, né No meio do escovão Ou se tiver um Mc Donut aqui também Que eu tô com vontade de comer um Mc Desde ontem eu tô com vontade de comer um lanche, sabe? Na verdade, o que eu queria comer era um cachorro quente, velho Um cachorro quente tudo binário Eu queria comer Mas, né, eu não vou ficar procurando cachorro quente Eu vou usar o meu celular aqui principal como GPS Até que ele fica 50% de bateria Quando ele fica 50% de bateria Eu vou e coloco o meu celular normal O outro com o meu GPS Que é o Moto G Eu não gosto de usar meu iPhone com GPS Porque eu moro em São Paulo Então se eu colocar o meu iPhone aqui Meu, passar o gain e leva Só puxar Então, rodo de banco Com o motor de coisa Ainda mais com o iPhone 13 Eu não quero perder o iPhone, né Então tá bom E agora o Motorola Eu deixo o Motorola Porque o Motorola não tem nada de banco É só pra usar ele como GPS Mas eu paguei um pouquinho caro também Porque como é pra GPS Internet Outras coisas que eu precisar Eu tenho que comprar um celularzinho melhor Pra não ser tão lento também Mas, né Mas pelo menos Eu paguei uns 700 pontos Uma promoção aí Então tá bom, vai Então tá bom Aqui eu tô ficando do outro lado Aqui eu não vou filmar São a 360 Vou filmar normal mesmo Com o celular ou com a GroPro normal Aqui eu tô ficando do outro lado Galera Então galera Então galera Esse daqui é o Mirante Home Green Aqui em Campo do Jordão O Eu tento Tchau, tchau. Tchau. Eita, quase que eu passo direto da curva E vacilando para que a tensão aqui passa, hein? Tchau. Cara, eu vou parir um ponto aqui que é a vista para a pedra do baú Que fica em São Bento do Tapucaí, mas é essa divisa aí no meio do mato aí entre Campos do Jordão e São Bento do Tapucaí Deixa eu ver se o GPS está mostrando ponto certo aqui Deixa eu ver se eu vou ver a mesma pedra do baú Legal, aqui é um monte de tapeva, mas não adiantou ir até aqui não, porque é pura neblina Olha aí galera, aqui é o Monte Itapeva Não deu para poder aproveitar muito porque vocês estão vendo a neblina, né? Porém, pelo menos uma coisa eu vou sentir aqui em cima, muito frio, porque eu estou com a blusa fina aqui, ó Eu estou até com a jaqueta de motoca aqui, mas eu não quero colocar, né? Porque já já, ó, a neblina, eu já chego na parte de baixo aqui e aí eu tenho mais neblina Mas é isso, tá vendo, ó? O Monte Itapeva, ó Aí, ó, a ponte aqui, ó, você vai ver, você não está vendo nada aqui da ponte, ó Nada, ó É um lago ali, ó É um lago ali, ó Mas é frio aqui, hein? Que frio! Agora eu vou almoçar, ó Tá vendo, ó Já... Aqui já amenizou, já Já amenizou, galera Tá vendo? Só foi lá Aquela partezinha lá só, ó Show! Tava lá do lado de duas motonas Então, galera, é assim É desse jeito Nós ficamos olhando assim as motos Aquela vontade de ter a moto grande daquela Então, galera O que nós vamos fazer, o que que é? Lutar pra nós conseguir Então, você olha aqui e fala Opa, eu quero correr atrás de uma moto dessa, cara Eu quero conseguir conquistar Eu consegui conquistar uma 125 Consegui conquistar uma 150 Consegui conquistar Uma CB300 E agora eu consegui conseguir... E depois eu consegui conquistar esse Twister aqui Então, agora eu quero conquistar Uma moto maior Para poder fazer altas viagens Vocês sabem, né, que eu gosto de viajar de moto Sem condições, mas eu vou Então, galera O meu objetivo No máximo em dois anos É Ir para sentido Norger Sentido Jericoacoara De moto Qual que é a moto que eu tenho em mente? Bom, não sei Eu estou em mente uma versus 600 de 50 Usada, lógico, né? Eu estou em mente A BMW GS 150 GS Sei lá Alguma coisa assim É bem um pouco mais antiga, né? E eu estou em mente também Uma que é mais nova Mas, não sei É a 500X da Honda Então, essa é uma É uma das três motos Que eu não sei qual que eu vou escolher Quando chegar o momento certo de comprar Sabe? A versus Qual que é o problema da versus? Que ela é um pouco mais cara Ela é bem mais cara Do que as outras motos E ela anda mais também Por isso, né? Uma moto maior Uma moto mais robusta Então Seria, talvez Para poder fazer essas longas viagens Talvez seria a moto mais real Então A minha ideia era essa Mas, né? Como eu pretendo comprar uma moto maior A partir do ano que vem Aí Quando chegar o momento Eu vou dar uma boa pesquisada Para ver qual moto Seria o ideal, tá bom? Então Se tudo der certo Eu vou conseguir conquistar Essa motinha Que eu quero Que eu estou querendo muito Para poder fazer a viagem mais longa Então Eu aguardo Eu espero que tudo dê certo, tá? Primeiro eu quero vender A minha motinha aqui, né? Para comprar uma 150 Dar uns rolês com uma 150 Aí depois Eu vou juntar uma moedinha Com a entrada Em uma moto Médio Grande pós Tá? Então Primeiro eu preciso vender É essa É galera Se eu tomar cuidado aqui, ó Tomar uma cachaça E querer se aventurar aqui Será uma vez Seu Seu É Seu ul